Jesus Cristo, meu Senhor, me justificou por fé Pela graça, pelo Seu amor, alcancei de Deus, me ser E gozijo, paz e amor, alegria e ser igual Eu desludo em meu Salvador, o Cordeiro de Minas Vivo no Senhor Jesus, tua vida sinta em mim Ele é o nome do meu amor Para rir até o fim Eu desludo em meu amor Eu desludo em meu amor